Abriu o sinal Estou chegando Ele tem 1.2 km aí É já já E estreitou a pista É já Oh, caminhãozão Aí ele para Ele fecha todo mundo Que que é isso, motoresta De Itaquara, Rio Grande do Sul Chega, uxe, barbaridade Ah, que volteada Uma do grande que tu deu, hein, homem E aí E aí E aí Em 300 metros Espire à esquerda Na rua Turbora Ai, ai Não é chegado Eu já sei qual que é a obra É uma que eu teria que entrar de ré Mas não vou conseguir entrar de ré E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Aê Do sinal Beleza É nóis aí cambiando turma Um pouquinho assim eu vou te acabar Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Estamos na metade do caminho já pessoal Fazer três quilômetros pra chegar Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Beleza galera Tá ruim agora hein Não tem como Deixa eu dar escola aí ó Não tem como virar aqui Vai ter virado aqui Não deu Vamos Vamos mudar a rota aí querido Mara aí Mara que esteja bom aí pessoal Ah Seguindo viajinha, pessoal Aí, ó Vamos cruzar aqui agora a rua Inácio Lustosa Aqui, ó Isso aqui é a rua que Que é o centro cívico já, pessoal Aliás, aqui é São Francisco, bairro São Francisco Com o bairro centro cívico É meio divisa aqui Pra direita, pra cá, ó Fica o Shopping Miller O centro cívico, o Palácio do Governo É mais pra lá, vai pra frente Vou baixar um pouquinho mais o banco Vamos ver se fica melhor agora pra vocês verem Vou regular o volante aqui Agora vai ficar melhor pra vocês verem Pra mim vai ficar pior, que o banco vai pular, né Mas pra vocês vai ficar melhor Tomara que não interfira muito na imagem da câmera GPS aqui no celular, aí, pessoal Ali é o suporte Ali é uma trinca no para-brisa Embora Embora não pula muito Porque o cargo aqui é muito confortável, né Esse modelo novo aqui de cabine É um caminhão extremamente confortável Aí não pula muito, não Mas eu tô Eu tô com a cabeça bem firme aqui Tentar balançar o mínimo possível pra vocês Beleza? Só mais pra pegar o serviço de braço De perna meu aqui A parte de... Como é que eu tô operando a máquina aqui Lembrando que esse aqui é um Ford Cargo 2428 No truque 2011 Vamos virar Ali é o Shopping Miller, pessoal A direita, ele estelhado em forma de colméia aí, ó O famoso Shopping Miller aí, galera O primeiro Shopping de Curitiba Shopping mais antigo O cheirinho bom de rango aí, meu Tá com uma fome Se você não tem noção Vocês estão ouvindo o barulhinho assim, ó Vazamento de ar É do banco aqui, pessoal Do banco ar aqui Ele tá vazando Tá com vazamento numa conexão aqui Ele tá baixando direto o ar do caminhão aqui Já peguei o caminhão ontem com esse problema Em 200 metros Mantenha-se à direita para permanecer em Avenida Cândido de Abreu Mantenha-se à direita para permanecer em Avenida Cândido de Abreu Vamos virar para cá Vamos virar para cá agora Não, não vai dar Não posso fazer isso Também não, não vai dar a direita para a rua Comendador de Abreu Também não posso vir ali E dar a volta lá por cima É galera, aqui é o Palácio do Governo adiante lá, vocês conseguem ver lá Lá é o Palácio do Governo de Curitiba Lá no final, olha no horizonte lá Governo do Estado Deixa eu botar aqui de volta Aqui ainda as manifestações aqui em Curitiba Vão dar o quebra-quebra aqui nessa região que eu tô aqui, pessoal É bem aqui Uma vez eu passei num quebra-quebra aqui Dos professores que teve aqui ano passado Em 2016 Tava passando bem por aqui Deixa o ônibus passar Deixa o ônibus passar Vamos pegar direito na rotatória aí, pessoal Não vem ninguém não, posso ir Ó, Palácio do Governo aí, galera Vire a direita na rua Edo Leão Vire a direita na rua Edo Leão Vire a direita na rua Edo Leão Chegando já, galera Essa aqui é a rua, pessoal A obra é esse prédio aí, ó Da esquerda, que tá a grama ali, ó Só que eu não vou entrar ali agora, não Eu vou pegar a esquerda e vou passar por trás do prédio Eu vou estacionar ali, ó Vão dar aqueles cones, ó Tá vendo? Não repara na bagunça da cabine, não, pessoal Esse caminhão aqui não é o meu de trabalho, não, hein E aí Cheguei de escola agora Agora ferrou Vamos, Famau Complicado, hein? A gente tem que passar aí com o Bruto, aí, ó Aqui não dá pra mim Derrubei um cone lá atrás Juntaram Bora Bora Apagarinho Olhando pro monitor ali Cumprimentando o povo Cuidar muito que tem criança aqui Criançada tudo meio doida Aí, galera, vamos virar direito aqui agora Olha uma coisa boa, dirigir um caminhão truque, rapaz Ele faz curva Meu Deus Vocês não tem noção Quanto vale isso, galera Um caminhão que faz curva Meu, o Ategão é apanho, rapaz Meu Senhor Aí, turminha Agora aqui, ó Vamos virar aqui À direita Devagarinho Ah, Mercedes Ah, Mercedes Pera aí A menininha da Mercedes Vinha tocando pra cima de mim, rapaz Tivei de esperar Dá pra ver que era uma guriazinha nova Não tem noção de direção Não tem as manhas Não manja dos Paranauê O negócio dela é só suelar a Mercedes Simbora Olha que relíquia tem aqui, galera Dá uma olhada na relíquia, ó Olha só O Scania dinossauro ali, ó Ali, ó Flecha de prata Flecha dourada da aviação Cometa Lembra desse ônibus aí, ó Dá uma olhada nesse busão aí, ó Até tira da cabeça aqui, ó Olha essa relíquia, galera O ônibus Dinossauro Scania K360 Olha que relíquia Tá parada aí na verdade Ela é um motorhome, pessoal Tá na cabeça de volta Ela tá transformada no motorhome O cara aí anda de moto Já conversei com ele Ele leva as motos dele ali Puxa, bem legal Já entrei no motorhome Ele é muito massa Dá uma pisca alerta aqui agora Olha aí o estacionário, ó Boa 06 Agora eu quero ver ele sacionar, hein Na verdade não vai dar pra ele sacionar direito Vou ter que deixar assim ele Não tem muita conversa Beleza, galera? Vou fazer essa entreguinha ali Sete pacotinhos E já volto a falar com vocês aí Ok? Ok? Já voltei, mãe Fui Eu vou fazer essa entreguinha ali Eu vou fazer essa entreguinha ali A CIDADE NO BRASIL